Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus, gente! O galo tá dando bom dia pra vocês. Gente, hoje, segunda-feira, dia 19 de junho, dia, junho não, dia 19 de agosto. Eu vim mostrar pra vocês a minha produção da semana, gente. Olha só, três kits de passadeira e um tapete no tamanho maior do que os tapetes de vintão. Então, bora lá, que eu vou pesar e mostrar tudinho pra vocês, gente. Tô apaixonada por essa produção. Ó, balança zerada. Bora pesar o primeiro tapete? 360 gramas. Vamos arredondar, né? Agora eu vou pesar pra vocês o meu kit passadeira. Menor, que eu tenho aqui, na cor preta. Primeiro tapete, 281 gramas. Segundo tapete... 282 gramas. Tá ajudando esse modelinho aí, hein? Tá bem pesado. A passadeira, 470 gramas. Bora ver o jogo completo, quanto pesa. Um quilo e 35 gramas. Esse é o menor jogo que eu tenho e tá pesando um quilo e 35 gramas. Vou abrir e pegar os outros. Bora pro próximo aqui, meus amores. Esse aqui tá sendo sucesso de vendas aqui no meu ateliê, gente. Eu tenho esse aqui, que foi uma encomenda. E tenho mais dois pra fazer, que também vai ser encomenda. Também é encomenda. Ó, 333 gramas, um tapete. O parzinho. 643 gramas. O kit completo, um quilo e 264. Show de bola. Vamos para o próximo. Deixa eu tirar aqui, gente. Faltando espaço. Tanta coisa. Mais um kit passadeira. Esses dois kits passadeira, tanto esse aqui, com as flores vermelhas, quanto o rosa. Eles são tudo uma cliente só, gente. E o tamanho que eles ficaram, ficaram bem maiores do que eu tinha combinado com a cliente. Mas bora lá, que eu acho que ela vai gostar. Ó, o primeiro tapete, 291 gramas. O parzinho, 579 gramas. E o kit completo, um quilo e 200 gramas, né? Bora lá. Deixa eu abrir tudo aqui pra vocês verem. Começando por este tapetão, que foi uma encomenda. E eu fiz ele do jeito que deu, gente. Esse modelo é da Janine Freitas, tá? Só não sei o nome direitinho pra mostrar pra vocês, tá? Só que na videoaula da Janine Freitas, eles são, as florzinhas são emendadas com verdinho, tá? Só como que a cliente me pediu um tapete maior, eu resolvi fazer a emenda com a mesma cor da base. Pra ele ficar um tamanho bom do jeito que ela queria, tá, gente? E aí, depois dessa emenda aqui da base, eu fiz igual a Janine Freitas ensina, tá? E aí, quando chegou nessa última carreira aqui, eu achei que ele ainda ia ficar pequeno. E resolvi fazer essa carreira de ponto alto fechada. Até porque também, gente, como eu mudei o jeito de emendar aqui, eu não sabia se o bico ia dar certo. E como eu tava com pressa, eu falei, não vou nem tentar. Já vou fazer logo a carreira de ponto alto fechada. Porque aí, na carreira de ponto alto fechada, se o bico não bater, eu tenho como controlar as argolinhas aqui. Pra fazer o bico fechar, bater certinho. Pra quem não sabe, esse bico, não assim desse jeito, tá, gente? Com essa carreirinha aqui de ponto, de correntinha. O bico com picô, tem vídeo lá no canal da Lorena, tá? Da Lore em crochê. E aí, como que funciona esse bico? Você tem que fazer três argolinhas, ó. Uma, duas e três. Três argolinhas pra dar um bico, um leque desse aqui, tá? Então, quando você faz as argolinhas, depois de feito, você vai contando de três em três. Quando chegar no final, se tiver mais de três ou menos de três, você regula fazendo, pulando quatro pontos, cinco pontos, do jeito que der certo aí no seu ponto, tá? Bom, eu falei muito, falei, falei, e acho que eu não falei nada, né, gente? Bora lá. Qual o tamanho desse tapete? 75 de comprimento por 50 de largura. Valor de venda dele, 35 reais, tá, meus amores? 35 reais. Você viu? Vocês viram aí que ele ficou com trezentas e pouquinhas gramas? Porque ele tá grandão, né, gente? Mas é isso. Bora pra próxima peça. E olha só a beleza desse jogo na telinha de vocês, gente. Tá lindo demais. Aí na telinha tá uma cor diferente do que aqui, pessoalmente, tá? Mas deixa eu já falar pra vocês quais foram as cores que eu usei. Inclusive, eu esqueci de falar as cores que eu fiz esse tapete aqui, gente. As florzinhas foram feitas com sobrinhas, né? Sobrinha de rosa, sobrinha de vinho, né? E esse verde aqui é o verde babosa da Barroco, tá? Aí a base do tapete eu fiz um salmão com bordô aqui, tá? Esse aqui é uma outra tonalidade de salmão, porque eu usei sobrinhas das sobrinhas pra fazer esse tapete aqui. Então, pra fazer essa carreira aqui, eu passei uma outra sobrinha de salmão. E é isso, gente. Aqui, ó, as correntinhas aqui evitando os picô também foi a mesma bordô que eu usei pra passar essas carreiras aqui, tá? Agora, nesse jogo aqui, gente, eu usei preto. Essa cor aqui é um ferrugem, tá? E aqui é laranja. Tá assim, ó, show de bola. Um espetáculo de lindo. Modelo espiral ou vende-vende. De que vocês acharem melhor chamar esse modelo aí. Tem vídeo aula na plataforma. Basta buscar por tapete espiral ou vende-vende. Tem vários vídeo aula, gente. Vocês procurem aí e veem o que vocês mais gostam pra assistir e fazer, tá bom? Aqui, eu comecei, o meio desses tapetes aqui, eu comecei com 36 correntinhas, tá? E fiz aqui, ó, os leques até chegar a 13 pontos altos. Que são, aqui, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. Depois, eu fiz sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Seis com... Ai, gente, que doida. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Seis carreiras com sete carreiras aqui. Então, foram duas de ferrugem, uma de laranja, mais duas de ferrugem, outra de laranja e outra de preto aqui, antes de começar o bico. O bico é o bico leque comum, simplesinho, muito fácil, muito rápido, muito prático de fazer. Esses tapetes, eles ficaram com a medida de 65 de comprimento por 47 de largura, tá? Os dois foram feitos com a mesma quantidade de correntinha. Já a passadeira, eu comecei ela com... A Josi de Paula ensina, é... Acho que era 106 correntinhas. Eu diminui dez, então, eu comecei com 96 correntinhas, tá certo, gente? 96 correntinhas e segui a videoaula lá do canal da Josi de Paula. E fiz a mesma quantidade de carreiras dos tapetes, tá? Seis aqui e sete aqui, intercalando as cores de sobrinhas que eu tinha aí. Esse jogo foi feito com sobrinhas, tanto é que a única cor que tem dele aqui, sobrando aqui no meu ateliê ainda, é o laranja. Porque o resto foi tudo, eu tive até que pegar uma outra sobrinha de preto pra finalizar o bico e ficou essa lindeza. A passadeira que tá aí por baixo, ela ficou com a medida de 1,10 de comprimento, tá? Vou tá vendendo esse jogo, esse aqui é pronta entrega, e eu quero fazer uma coleção deles, tá, gente? E aí, o preço desse jogo vai sair por R$ 99,90 pra qualquer cliente desse país. Quem quiser, chama, que eu envio pra todo lugar do Brasil, tá bom? Eu uso o aplicativo da Super Frete, que dá um descontinho no Frete. Então, aproveita, tá, um ótimo preço esse modelo aí pra vocês, e chama pra comprar comigo. O telefone tá passando aí na telinha, e é isso, gente, bora pro próximo. Meu Deus do céu, que coisa mais linda, mais mimosa, tô apaixonada, gente. Fiquei tão apaixonada que consegui três encomendas desse mesmo modelo, dessa mesma cor, meus amores. Tá lindo demais aqui, pessoalmente. E aí, na telinha de vocês também tá lindo, só tá um pouquinho mais escuro do que aqui, pessoalmente, tá? Como que eu consegui essa encomenda desse jogo? Gente, eu fui lá no Pinterest, dá uma olhadinha nas inspirações lá. Tá? Achei a foto desse modelo aqui, eu não fiz pro vídeo aula, não sei se tem, então, portanto, eu fui fazendo pela foto, tá? E aí, eu peguei a foto lá do Pinterest, postei no meu resultado, procurando encomenda dele, gente. E graças a Deus entrou, entrou três encomendas desse mesmo modelo. Esse é o primeiro, vou ter que fazer mais dois. Não sei se eu volto mostrando os dois últimos que eu tenho que fazer pra vocês, porque um eu vou tá fazendo essa semana ainda, e o outro é pro mês que vem, não é pra agora. Então, bora ver aí se eu mostro ou não, mas bora lá, fala sobre o jogo, Jô. Pois é, gente, como que eu fiz ele aqui? Fiz as florzinhas, o meinho no amarelo, as pétalas na cor flor da barroco, e a emenda aqui é o gramado da barroco, tá? O que eu fiz? Emendei aqui no tapete três florzinhas, e aí, depois, eu fui fazendo uma carreira de bloquinho de ponto alto com três pontos altos em cada bloquinho, tá? Nas emendas eu fiz assim, e segui, aí, deu uma volta todinha só de bloquinho de três pontos altos. E aí, depois, nos leques eu fui aumentando um ponto alto pra cada leque a mais, e na parte reta eu fui apenas seguindo três pontos altos até chegar no pico. Daí, eu fiz cinco carreiras de ponto alto, de cru, uma carreira de rosa médio, uma carreira de rosa pink, outra carreira de rosa médio, mais duas de carreiras de cru. Pra depois eu começar o bico, tá? Fazer a carreirinha de ponto alto fechada, e fazer esse bico aqui, que também era igual tá lá na foto, que é aquela carreira com sete pontos altos, a primeira carreira, a segunda carreira são cinco pontos altos com um ponto alto aqui, ó, no espacinho da carreira anterior, a terceira carreira já é três pontos altos e um vezinho aqui, e a última carreira são cinco pontos altos dentro do vezinho com picô. E aí, ficou assim, ó, essa lindeza que vocês estão vendo aí. Gente, ali no fundo, ó, tá aparecendo aí pra vocês, tá meio embaçado, que eu não sei o que acontece com a minha lente, mas tá aparecendo aí. Olha aí o tanto de flores que eu fiz, já comecei a usar e não gravei o vídeo pra vocês. Ai, que tristeza! Mas bora lá, que importante é trabalhar e Deus nos abençoar, né? Então, gente, esse tapete, tanto esse quanto aquele ali, ó, que tá dobrado, eles ficaram com a medida de setenta e cinco centímetros por cinquenta de largura. Ótima medida, né? Maravilhoso de lindo. E aí, deixa eu ver se eu consigo dobrar isso aqui, segurando o telefone na mão, pra mostrar a passadeira pra vocês. A passadeira, eu fiz ela com dez flores, tá? São dez florzinhas emendadas no verdinho, no verdinho, e aí ela ficou muito maior do que eu precisava. Eu tinha combinado com a minha cliente de fazer uma passadeira de um metro e vinte, e essa passadeira, tanto essa quanto a próxima que eu vou mostrar aí pra vocês, ficaram com a medida de um metro e trinta e sete de comprimento por cinquenta de largura. É muita coisa, né, gente? De um e vinte pra um metro e trinta e sete, são dezessete centímetros a mais. Mas não tem problema, não, porque a cliente aprovou e amou saber que ficou um pouquinho a mais do que eu tinha combinado com ela. Esse jogo, eu vendi a cento e cinquenta reais, tá, gente? Quem quiser, mais uma vez, comprar comigo, aproveitem que tá saindo por esse precinho, porque eu tenho visto aí na internet, nos vídeos que tá rolando por aí, que a mulherada tá vendendo tapetes assim, ó, passadeiras assim, a duzentos e cinquenta, duzentos e oitenta, e por aí vai, gente. Mas, ó, aqui eu consigo vender pra vocês a cento e cinquenta reais e lucrar um pouco. Não lucro horrores, né, mas consigo lucrar sim. E sou muito grata a Deus e agradecida por Deus mandar cliente como vocês, que valorizam o meu trabalho, tá certo? Ai, gente, eu não sou muito de falar, não. Deixa eu já mostrar o outro jogo pra vocês. As cores que eu usei aqui, eu já falei, né? Amarelo, flor, gramado, cru, rosa médio, rosa pink, e aqui o bico rosa médio. Bora lá pro próximo. Mais uma lindeza na telinha de vocês, meus amores. Ai, gente, amei fazer esse jogo. A passadeira dele, eu consegui fazer ela totalmente, tá, gente? A única coisa dela que tinha pronta era apenas as flores emendadas aqui no verdinho, tá? Mas eu consegui fazer ela num dia. Isso, pra mim, é maravilhoso. Eu sei que tem amigas por aí que conseguem produzir muito, 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 muito mais do que eu. Só que, gente, eu depois que eu fiquei doente, que eu tive AVC, Eu tenho um leve sequelas aqui, que me impede, né? De ser mais produtiva como eu era antes. Mas sou grata a Deus por ainda continuar, conseguir fazer o crochê, né, gente? Ai, desculpa. O bendito vizinho ligou o carro aqui, o som alto. Espero que não dê direitos autorais no meu vídeo. Mas bora lá pro que interessa, que é as medidas, as carreiras, o modelo desse jogo aí. Gente, esse é o modelo espiral com flor. Você pode procurar aí no YouTube. Se não achar espiral com flor, procura tapete sucesso de vendas. Só que aí no tapete sucesso de vendas, o modelo não é lequinho o bico, tá? Mas é lindo também. E a Lore explica, ensina a fazer muito bem, gente. Bora lá. Usei várias tonalidades de florzinha, várias, três tonalidades, que eu fui ali, ó. É como a cliente pediu um jogo a mais, eu acabei sem tempo de fazer as florzinhas todas iguais. Então, eu fui ali no meu montinho e peguei as que eu achava que dava certo e montei esse jogo pra ela. E aí, eu tenho aqui, é barbante LM, não tem nome. Mas aqui nessa mescla tem vermelho, rosa e bordô, tá? Aqui é goiaba com vinho. E aqui é a mescla cabaré da Barroco. E esse verdinho que eu usei aqui pra emendar é o babosa da Barroco, tá certo? Então, é isso, gente. Foram essas as cores que eu usei. Ó, na passadeira, ficou bem misturado as florzinhas. Não dá de, assim, de não gostar. Eu acho que ficou uma combinação linda e a cliente também gostou muito, gente. Bora lá. Aqui, o que que eu fiz? Tava dobrado, isso fica marcado, né? O que que eu fiz? Eu fiz cinco carreiras no cru, cinco carreiras no salmão. E foi desse jogo aqui que eu tirei pra fazer o outro tapete ali. Primeiro eu usei ele todinho nesse jogo que sobrou. Eu consegui fazer aquele outro tapete ali. E ainda me sobrou uma sobrinha. Era um cone de 600 gramas, tá? Não sei o nome desse barbante, né? Mas não tem nome, por isso eu não vou falar pra vocês. Aí, depois eu fiz mais uma carreira de vermelho. E, por último, três carreiras de leque pra fazer o... Ah, é três carreiras de leque pra fazer o bico. Ai, gente, tô bem atrapalhada. Bora lá pro que interessa. Medidas 75 de comprimento por 50 de largura. E ficou lindão do jeito que vocês estão vendo aí. A passadeira, eu fiz também essa... Por isso que as duas passadeiras ficam na mesma medida, gente. Porque eu usei dez flores pra tá fazendo essa passadeira aqui também. Então, usei dez, né? Colorida aí, do jeito que vocês estão vendo. Mas a quantidade de carreiras foi a mesma do tapete. Cinco no cru, cinco no salmão. Uma no vermelho e três carreiras de bico leque. E ficou essa lindeza aí. Um metro e trinta e sete de comprimento por cinquenta de largura. Valor de venda, cento e cinquenta reais também. Meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa o joinha do amor aí. Que eu vou agradecer muito por aqui, viu? Gente, quem quiser ser membro do meu canal já está disponível aí. Aproveita, venha fazer parte da sua família e me ajudar, tá bom? Você também me ajuda compartilhando esse vídeo, te amando as amigas pra assistir e deixando o seu joinha aí e um comentário. Deixa pelo menos um coraçãozinho vermelho aí. Já vai estar me ajudando muito. E eu sou grata de coração, viu? Bem, é isso, meus amores. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa o seu joinha. E até a próxima. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.